Você conhece os day traders? São pessoas que investem na Bolsa de Valores, mas em uma das modalidades mais arriscadas. Elas apostam em busca de ganhos imediatos, no mesmo dia, quase como se estivessem em um jogo de cassino. O número de day traders disparou no Brasil no último ano e vem gerando preocupação. Pessoas sem experiência no mercado financeiro se animam com a possibilidade de fazer dinheiro rápido, usam suas economias e a maioria acaba levando um tombo, um senhor prejuízo. Já viu aqueles anúncios na internet que ganhe muito dinheiro sem sair do sofá? É tentador, né? Mas fica esperto. É com esse discurso de um dinheiro fácil e rápido que muita gente sem experiência tem se aventurado em um tipo de operação de alto risco chamado day trade. O day trade é uma operação de curtíssimo prazo. O que quer dizer isso? A pessoa precisa acertar em fração de segundos ou minutos a direção do mercado. Basicamente, nesse tipo de operação, a pessoa compra ações ou outros ativos no mercado financeiro e os vende no mesmo dia. Ela tenta ganhar dinheiro com a flutuação do mercado. Ela tem que adivinhar pra onde que o mercado vai no futuro próximo. Ou seja, compra uma ação por 10 reais, por exemplo, acreditando que daqui a pouco ela pode valer 15. É nessa diferença do valor de compra e venda, ou de venda e compra, que o day trader tenta ganhar dinheiro. Uma operação de bem curto prazo. O objetivo dela é ganhar dinheiro naquele dia e acabou. De acordo com a B3, a Bolsa de Valores brasileira tem ocorrido um aumento impressionante de operações day trade no país. Principalmente em 2020, o ano da pandemia. Em 2017, foram 143 mil aplicações desse tipo. Subiu pra 236 mil em 2018, 482 mil em 2019 e aí um salto pra 1 milhão e 140 mil operações day trade no Brasil em 2020. Vem aumentando muito, em particular, entre pessoas físicas, pessoas que operam desde casa. Ela pode acessar a sua conta na corretora em qualquer lugar, no celular, no tablet. Toda essa facilidade e o sonho do dinheiro rápido tornaram o day trader a nona profissão mais emergente no país, segundo o levantamento de uma rede social de empregos. Tem todo um glamour, parece também, eu sou trader. Parece que é um jeito divertido de ganhar dinheiro, porque você vai ficar de casa, trabalhando, não vai ter chefe. Mas não é bem assim. A grande maioria perde dinheiro. No ano passado, o resultado de todas as operações desse tipo foi de um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais. Eu sou agricultor, né? Tenho 25 anos de idade e desde de adolescente eu trabalho aqui com os meus pais. O Gustavo mora em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, e é um dos brasileiros que se arriscaram no day trade. Eu coloquei aproximadamente 5 mil reais e perdi todos os 5 mil reais, né? Foi muito rápido. Cresce o olho ali, né? Por... Você vê na hora seu dinheiro aumentando, depois de uma hora pra outra você perde tudo. É que o sobe e desce de ações é agitado e difícil de acompanhar. A agricultura te toma muito tempo, tenho que aproveitar a luz do sol e tenho que aproveitar a hora de pregão. Então não tava dando pra conciliar essas coisas, né? Mas de onde o Gustavo tirou a ideia de virar um day trader? Isso veio por amigos meus, né? Alguns vendiam cursos, né? Que são cursos de 2 mil reais, 3 mil reais, né? Eles falavam que a possibilidade de ganhar um dinheiro alto e rápido ali era muito fácil. E isso despertou da ganância ali, né? De querer um dinheiro rápido e fácil. Esse é o problema sério. Acreditar em promessas mirabolantes de uma galera que promete dinheiro fácil em cursos na internet. É aquela história. O cara quer te convencer a comprar o curso dele. Ele vai lá, coloca uma roupa descoladinha, cria um ambiente maneiro, bem bacana, coloca uns gráficos, né? Pra dar uma credibilidade. Ah, postam também foto no jatinho, foto com o carrão. E pra te convencer falam coisas do tipo, aprenda comigo a ser um milionário em poucos minutos. Cuidado, muito cuidado. É fundamental que você descubra a qualificação de quem tá por trás desse curso. A gente acreditava que o curso iria me ajudar. Pula pra outro curso, depois vai pra outro, vai pra outro. E que são muito rasos e muito caros. Então você gastou mais dinheiro com o curso do que com o investimento? Sim, mais dinheiro com o curso do que com o investimento. E perdeu tudo? Sim, todos. Ele ficou tão indignado que abriu uma conta nas redes sociais pra conversar com quem ficou na mesma situação. O grupo já reúne 26 mil pessoas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas investigou o comportamento dos brasileiros que operaram no day trade. Primeiro dado importante. Das 98 mil pessoas que fizeram esse tipo de aplicação, entre 2013 e 2018, apenas 554 persistiram a longo prazo, por mais de 300 pregões. Muito pouca gente persistiu, já indica que não é algo atrativo pra grande maioria das pessoas, né? Menos de 1% das pessoas conseguiram algum tipo de lucro a longo prazo. Dá pra ganhar dinheiro com o day trade? Dá. Mas você tem que ser alguém muito bem informado. E são pessoas, normalmente, que não vendem tantos cursos na internet, que costumam ser discretos com relação ao seu investimento, e que você percebe que estão há muitos anos no mercado. Quem ganha de maneira constante são as grandes instituições, que investem milhões de reais pra operar nesse mercado. Imagina que eu vou pra academia, que eu vou treinar muito boxe, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu vou conseguir entrar no ringue de MMA, do UFC, pra lutar? Não vou. Pra quem não tem experiência, o day trade vira praticamente um jogo de apostas. Você junta dinheiro na mesa com uma tecnologia atraente, com cara de game, eu acho que é bem claro quão viciante pode ser essa atividade, né? Existem relatos de pessoas que ficam até viciadas nesse tipo de operação, e é difícil sair depois. Foi o caso desse médico, que prefere não se identificar. Ele investiu as economias, pediu empréstimos e não parou. E agora, qual o tamanho do seu prejuízo? Que lição que você tira dessa experiência? Se o investidor quer ir pra esse mercado de bolsa, ele deve procurar os profissionais qualificados e não acreditar em qualquer fórmula mirabolante que tenha na internet que garanta resultados. Se a pessoa quiser fazer day trade por um tempo, eu não vejo mal nenhum. Agora, achar que você vai tirar daí uma renda pra você regular é uma ilusão muito grande. Por mais tentador que seja, não é real. As tentações e os riscos do mundo dos day traders também são o tema do nosso podcast da semana. Quer entender ainda melhor esse universo? Então corra pro nosso site, g1.com.br e o podcast já tá lá no ar. e o podcast já tá lá no ar.